Música Confira aí, o Mamoré venceu a primeira partida da final do Campeonato Mineiro Segunda Divisão. O jogo contra o Valério Doce foi disputado em Itabira. A equipe de Patos de Minas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Luiz Fernando aos 33 minutos do primeiro tempo e por Gabriel Neto aos 8 do segundo tempo. Felipe Daniel, do Valério Doce, marcou aos 24 minutos do segundo tempo e descontou para a equipe da casa. Confira os gols na narração de Sulimar Silva, da Rede Minas. O cruzamento, tira a defesa, tirou errado, olha o gol do Mamoré, pintando... Gol! Do Mamoré, Luiz Antônio! Agora a bola para o time do Mamoré. No contra-ataque, bola em filtração, vem descendo de novo o Davi José, recebeu o cruzamento para dentro da grande área, olha o gol! Gol! Do Mamoré, Gabriel Neto, aos 8 minutos do segundo tempo, na bola que teve o lançamento para frente na grande área. Recebeu a bola, o centro avantão, o Davi José cruzou para dentro da grande área e o Gabriel Neto, cara a cara com o goleiro, mandou no alto para fazer o segundo gol da equipe do Mamoré. Agora Mamoré, 2, Valério, 0, Pedro. E vai buscando de novo o time do Valério, cruzamento para dentro da grande área. Desviou, olha o gol do Valério, dominou o Moranga, bateu e o gol! 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 Valério Doce, Felipe Moranga, aos 24 minutos do segundo tempo, um ótimo lançamento. A bola parece que foi tocada com a mão para um desvio na frente e receber livre o Moranga, tentar o drible, tirar a marcação e bater no canto baixo do time do Mamoré, fazendo o primeiro gol da equipe do Valério, agora Valério 1, Mamoré 2.